Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu trago para vocês uma novidade que o YouTube trouxe que agora são os capítulos dentro de vídeos. Então se você vê aí algum vídeo muito grande, dividido em várias subseções, saiba que isso é um recurso novo que foi implementado para o YouTube. E você que tem um canal no YouTube e quer saber como implementar isso, assiste esse vídeo porque é algo bem simples e que pode ajudar muito no impulsionamento do seu canal. Mas antes de a gente falar sobre tudo isso, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva para poder estar recebendo nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se vocês já foram inscritos, clique aqui embaixo no link Seja Membro e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal. Bom pessoal, então eu já estou aqui em um dos meus vídeos, tá? No caso aqui, os 6 funções secretas do Google Fotos, aonde eu vou separar esse vídeo então em capítulos. Então o que eu vou fazer é criar um capítulo de introdução e depois criar os capítulos com cada uma das funções secretas, tá? Se você ver esse vídeo normalmente, você vai ver aqui que não tem nada aparecendo, não tem nenhum capítulo, nada aparecendo aqui. O que a gente vai fazer agora é adicionar os capítulos, tá? Só que tem algumas coisas importantes da gente saber antes da gente adicionar os capítulos. A primeira coisa é que para a gente poder criar os capítulos, a gente vai ter que adicionar marcações aqui na descrição. Então é basicamente, quando a gente coloca ali, por exemplo, 0, 0, 0, 2, significa que vai virar um link ali para os 2 segundos do seu vídeo, tá? E assim por diante, você coloca 0, 1 e 22, que é um link ali para 1 minuto e 22, igual algumas pessoas até fazem nos comentários para pular a introdução dos vídeos, né? Coloca lá, o vídeo começa em tal minuto, a pessoa clica e pula aquele começo, tá? Então essa função de capítulos ela trouxe para ajudar nisso. Além disso, segundo o próprio YouTube, essa função de capítulos vão dar mais informações e contexto aos espectadores, tá? Então você utilizando isso nos seus vídeos, pode ser que ajude o algoritmo a entregar um pouco mais o seu vídeo, tá? Então é bom a gente fazer tudo que a rede social está lançando, assim, é bom a gente fazer, porque ajuda muito, tá? No posicionamento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, é adicionar as marcações aqui. Para adicionar as marcações, a gente tem que adicionar no mínimo 3 marcações, e a duração mínima entre uma e outra é de 10 segundos, tá? Então, respeito aos 10 segundos, coloca 3 marcações que vai funcionar. A primeira marcação, para poder dar certo, ela tem que começar em 0, 0, 0, 0, tá? Então, eu já peguei esse vídeo, já assisti ele, já vi aonde começa cada um dos capítulos, e eu vou colocar aqui a lista, ó. Então, eu tenho aqui a abertura começando em 0, 0, e cada uma das funções que eu mencionei aqui nesse vídeo, eles começam em determinado tempo, ó. A primeira em 35 segundos, a segunda em 1, 23, e por aí vai, tá? Então, olha, adicionei mais de 3, comecei a primeira em 0, 0, 0, 0, e todas tem mais de 10 segundos, tá? Então, vai funcionar. Feito isso aqui, você adicionou aqui na descrição, você salva. Agora, quando você vir no vídeo e atualizar ele, você vai perceber que aqui embaixo vai mudar um pouco. Olha só para você ver. Então, olha, a primeira marcação que eu tenho aqui, ó, escrito abertura, ela está aqui, e você percebe aqui na faixa, ó, que ela está toda subdividida. Então, se eu venho aqui, ó, eu tenho aqui a abertura. Se eu passar aqui para frente, ó, armazenamento gratuito e limitado. Aqui para frente, ó, buscar fotos por emojis, stories, criar vídeo. Então, olha só, cada uma das marcações que eu fiz lá, elas estão aqui, ó, separando o nosso vídeo em capítulo. Então, se eu quiser começar aqui, ó, só clicar, dá play. O vídeo, então, vai começar exatamente onde eu falei, ó, sobre fazer a montagem com fotos. E ele fica marcado aqui embaixo para mim, tá? Então, é assim que a gente faz para poder adicionar os capítulos, tá? Então, é uma forma bem simples de se fazer, tá? E pode trazer um resultado bem legal. Porque imagina só, só aqui eu já dei informações aqui para o algoritmo de várias coisas. Por exemplo, fazer montagens, criar vídeo de fotos com música, fazer montagem de fotos. Então, olha só, eu já estou passando também informações para o algoritmo de coisas que tem no meu vídeo e eu estou captulando, tá? Então, isso é um recurso bem legal. Acho que é um recurso mais interessante até para o criador do que para o próprio usuário que vai assistir o vídeo, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixe um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.